Pra mim uma satisfação estar aqui na Zona Leste, um lugar que a galera sempre recebeu a gente muito bem, com muita energia, com muito carinho, então quero dar o melhor em troca. Alfredo e toda a Zona Leste, toda a Massa Regueira, todo mundo que curte lá da E o dia, mano, se la C.I.Blessed. O povo pronto pra ajudar Todos os focos da terra O tempo de Deus Eu cantei no seu lugar Diga-me com quem anda Eu sigo em confiar Aqui na terra Não desco Não desco Não desco Não desco E... Amor Amém. Amém.